Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho trazer uma mensagem abençoada pra você, uma mensagem que vai te encorajar a entregar tudo nas mãos de Deus. Você que tem ficado muito ansioso, preocupado, eu creio que essa mensagem vai acalmar o teu coração e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé porque Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. Então, fique comigo até o final e se você ainda não se inscrever no meu canal, eu peço que você se inscreva porque todos os dias eu tenho colocado orações com mensagens de fé e eu tenho recebido tantos depoimentos, irmãos, tantos testemunhos de pessoas que foram curadas, restauradas, pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Então, todos os dias às cinco horas da manhã e oito horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos para te ajudar na caminhada com Deus, então venha caminhar comigo todos os dias, amém? Vamos lá, irmãos. Na mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Filipenses, capítulo um, o versículo seis, é um dos versículos que eu mais gosto, que eu mais lembro, nos momentos de dificuldade e ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, essa frase que o apóstolo Paulo disse, é uma frase muito impactante, porque ela diz que Deus vai completar a boa obra que ele começou nas nossas vidas. Eu sei que uma das dificuldades maiores do ser humano é terminar aquilo que ele começou. Quantas pessoas, né? Começaram bem na caminhada com Deus, começaram firmes, orando, lendo a Bíblia e o tempo vai passando, as provações, as lutas, as tentações e de repente a pessoa vai parando de buscar a Deus. Então, ela se desvia dos caminhos do senhor, volta para o mundo e assim ela vai seguindo a vida dela, longe de Deus. Mas nós que estamos aqui todos os dias, orando, resistindo a nossa carne, nós passamos por provações e chega o momento em que nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus e deixar que o senhor tome a frente, que ele conduza a nossa história a partir dali. Então, eu quero refletir com você rapidamente sobre aquele último momento de Jesus quando ele estava ali na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus estava no seu último momento, ele fez uma declaração de fé, ele disse, está consumado e realmente todo mundo que olhava pra ele pensava que era o seu fim. Jesus estava ali fraco, humilhado, torturado, preso em um lugar de vergonha e desprezo. Parecia que tudo tinha acabado, irmãos, mas na verdade, Jesus estava ali morrendo em nosso lugar para que hoje nós fôssemos livres da morte e do pecado. Por isso, eu acredito que Jesus não estava apenas dizendo uma simples frase, mas ele estava fazendo uma declaração de fé diante da morte e do sofrimento. É como se Cristo estivesse dizendo, pai, eu fiz a minha parte, está tudo consumado, eu cumpri o chamado que o senhor confiou a mim, agora eu confio totalmente que tu irás terminar aquilo que começou. Irmãos, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição nos mostra o que por mais que o fim pareça ter chegado, pode ser que a história esteja apenas começando, amém? A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu espírito e ele morreu pelos pecadores, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, não foi Jesus que se auto ressuscitou. Então, irmãos, isso deve servir de motivação, porque o próprio Cristo disse que ele é a ressurreição e a vida e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E eu creio que ele não estava falando apenas da ressurreição eterna, mas ele estava falando das mortes que acontecem durante a nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando tudo parece que está escuro e sem saída, quando a gente não consegue mais prosseguir na vida, nós devemos crer nessa promessa, Jesus é o autor da vida, Jesus é aquele que muda a história, ele mudou a minha vida e eu creio que ele já tem feito muitas coisas na sua também, mas a promessa é que ele vai completar a boa obra que começou, amém? Então, nós devemos ser ousados e fazer declarações de fé, nós devemos criar o hábito de profetizar sobre as circunstâncias, contra aquela montanha que está na sua frente, você não pode aceitar a derrota, você tem que fazer declarações de fé assim como Jesus fez, amém? Por isso, nós vamos orar agora e você vai colocar palavras novas na sua boca, você vai parar de reclamar, você vai parar de confessar a derrota, você vai parar de olhar a realidade e você vai começar a olhar a sua vida com os olhos da fé e você vai dizer algo assim, Deus, eu sei que o senhor irá reverter essa situação, eu sei que o senhor vai curar, vai restaurar a minha família, eu sei que hoje eu posso estar chorando e sem forças, mas o senhor vai me levantar para a tua glória. Deu pra entender, irmão? Você vai profetizar contra essa circunstância na sua vida, você vai olhar para o senhor e vai falar palavras de vitória e você vai terminar suas orações dizendo, senhor, eu fiz a minha parte, eu cheguei até aqui, mas agora eu creio que o senhor vai me carregar no teu colo e vai completar a boa obra que começou na minha vida. Amém, irmãos? E agora vem o momento da oração, é o momento onde nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir, amém? E depois que eu terminar de orar, por favor, não saia deste vídeo, porque eu tenho um recado, um convite pra você, ok? Então fecha os seus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus e meu pai, nós estamos aqui nesta noite para te agradecer, ó Deus, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, senhor, porque mais um dia o senhor nos sustentou, por mais que nós estejamos passando por lutas, nós estamos aqui, nós sobrevivemos e mais do que isso, meu pai, eu creio que o senhor vai reverter essa história, senhor, quantos dos teus filhos agora estão no deserto, estão passando por lutas terríveis, ó pai, mas senhor, nós não sofremos mais do que Jesus, Jesus foi o que mais sofreu, porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados, enfermidades, ele carregou o castigo que nós merecíamos, por isso nós te louvamos, Jesus, porque o senhor hoje está vivo, o senhor ressuscitou e eu creio que o senhor tem poder para mudar a nossa história e eu venho te pedir, ó pai, que neste momento a tua presença venha nos revestir de força, de um novo vigor, uma nova esperança, senhor, assim como o senhor ressuscitou o Jesus dentre os mortos, pai, nós estamos aqui entregando nas tuas mãos a nossa vida, quantos, meu Deus, neste momento, estão pensando em acabar com a vida, já não veio uma saída, não veio uma luz a sua frente, mas Jesus, o senhor mesmo disse que tu és a luz deste mundo e aquele que o segue jamais andará em trevas, por isso, Jesus, eu te peço, ilumina a vida deste irmão e desta irmã, ilumina a nossa vida, senhor, nós precisamos de ti e da tua graça, ó Deus, venha, senhor, derrama da tua presença, enche o nosso lar com a tua glória, senhor, nós cremos no milagre, nós cremos que o inimigo não tem poder contra os filhos de Deus, oh meu pai, eu te peço, nos enche de autoridade, de ousadia e nós usamos o nome de Jesus contra toda a força do mal, o diabo que tem tentado esse contra esse casamento, o diabo que vem tentando trazer miséria, pobreza pra esta casa, eu repreendo em nome de Jesus e eu te peço, oh pai, enche essa família com a tua glória, com a tua presença, pai, que os teus anjos sejam enviados agora para proteger a vida de cada um desta casa, senhor, cobre esta casa, senhor, com o teu sangue, que o muro de fogo venha proteger esta família agora, em nome de Jesus, senhor, eu te peço que todo o mal seja mandado embora e que o senhor traga, senhor, a verdadeira paz, alegria, prosperidade, muda a vida, senhor, desse homem, desta mulher, muda a vida, senhor, desses maridos, dessas esposas, desses filhos, oh Deus, senhor, eu oro por esta família agora e eu te peço, senhor, assim como o senhor transformou a minha casa, assim como o senhor me deu um lar abençoado, abençoa a vida desses irmãos, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Como é bom, como é maravilhoso buscar ao senhor. Irmãos, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que começaram a orar aqui junto comigo e essa corrente de fé, de oração, tem transformado a vida delas. E se você deseja ter mais intimidade com Deus, se você reconhece que você precisa do senhor em cada momento, eu quero muito que você participe de um movimento que eu criei aqui na internet, chamado Jornada da Fé e que já tem ajudado milhares de pessoas a deixarem pra trás uma vida espiritual morna, vazia e elas estão conseguindo finalmente ter paz, ter alegria, ter harmonia, com as outras pessoas e, principalmente, ter intimidade com o Pai. Não que os problemas da sua vida vão terminar, mas você vai conseguir lidar melhor com seus desertos, com seus medos e suas preocupações. Porque através da Jornada da Fé, você receberá três livros que eu escrevi e nesses livros você vai começar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil. Você vai saber exatamente o que você deve fazer para agradar a Deus, para viver a sua vida cristã de uma forma abençoada e feliz. Por isso, irmãos, eu estou disponibilizando os meus três livros, Momento com Deus, Vida de Oração e Minutos de Paz, todos no formato digital, pra você acessar onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um preço muito acessível, pra que você, além de ser abençoado, também abençoe a vida de milhares pessoas através do nosso ministério. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br ou você vai clicar agora mesmo no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no comentário ou na descrição. Você vai ver que é muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail os três livros digitais que eu escrevi e que vão te ajudar na transformação que você tanto deseja. Amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração, vamos espalhar para o maior número de pessoas. Eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.